O prazo para o programa de refinanciamento termina nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro. Oportunidade para quem tem débitos como IPVA, ICMS, ITC-MD e taxas do DETRAN quitar as dívidas, como enfatiza a diretora de administração tributária da Cefaz. Em Teresina, em razão do feriado na sexta-feira, as agências da Cefaz só funcionarão até a quinta. Então a recomendação é que os contribuintes interessados em fazer a regularização de seus débitos se dirijam a uma agência da secretaria o mais rápido possível, porque nós só teremos mais dois dias de atendimento para preparar a documentação necessária para adesão ao programa de refinanciamento dos débitos. Para aderir ao refinanciamento, o contribuinte deve procurar qualquer agência da Cefaz ou o Departamento de Trânsito no caso das taxas. As regras de desconto são as seguintes. 95% de desconto nos juros e multa para pagamento até 10 de dezembro de 2017. 75% de desconto nos juros e multas para pagamento parcelado em até seis vezes. 55% de desconto nos juros e multas para pagamentos parcelados em até 12 parcelas. Para pagamento do ICMS, há ainda 50% de desconto para obrigação acessória de pagamento integral. A diretora de administração tributária da Cefaz recomenda o pagamento no prazo, já que este é o último programa de refinanciamento pelos próximos cinco anos. É importante ressaltar que a lei prevê desconto em juros e multas para pagamento à vista ou parcelado. e prevê ainda também que outro programa igual a esse não poderá ser feito antes de cinco anos. Então, é uma oportunidade ímpar para que aqueles contribuintes que ainda têm problema com a Secretaria da Fazenda façam a regularização.